Olá, amigos do canal Jalmaza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos analisar o estado de São Paulo deste sábado, 8 de maio de 2021, na edição 46.589, onde? Na página A20. Portanto, nós estamos falando do primeiro caderno do setor metrópole. Nós voltamos para a segunda parte da terrível notícia, que diz que desmate cresce 42% na Amazônia e volta a bater recorde, mesmo após a promessa do presidente, no Dia Mundial da Terra, agora no dia 22 de abril de 2021, para a comunidade internacional. Claro que isso, em continuando, nós teremos aí problemas muito sérios, talvez um mega boicote e enfrentaremos a dura realidade em outubro de 2021, quando em Glasgow, na Escócia, nós teremos a 26ª reunião das partes, a COP26, onde o Brasil certamente será duramente cobrado ao continuar o desmate amazônico. Os dados apontam que, na prática, perdeu-se 58 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 58 mil campos de futebol em apenas um mês. É realmente impressionante. A estação seca, na maior parte da Amazônia, começa em maio e, a partir de junho, a tendência da devastação será consolidada. Logo, o André Borges, que é o correspondente do Estado de São Paulo e responsável pela notícia e que trabalha na sucursal de Brasília, continua ainda mais pessimista. Neste momento, não é possível afirmar o que acontecerá, mas pode ser que, em 2021, ocorra uma inédita quarta alta consecutiva do desmatamento. Os próximos meses dirão, alerta o Observatório do Clima, Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace Brasil, afirmou que o desmatamento vai continuar em alta se nada for feito. E é difícil imaginar que uma solução seja apresentada por um governo que é responsável por um aumento histórico do desmatamento e que representa e corta recursos para a proteção do ambiente. Não só representa, como represa a contenção do desmatamento. Então, a declaração é bastante forte, porém significativa e verdadeira. A preocupação geral é de que o país volte a registrar catástrofes como as ocorridas em 2019 na Amazônia e em 2020 no Pantanal. Duas semanas atrás, depois do presidente Jair Bolsonaro afirmar que iria dobrar os recursos de fiscalização do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, o governo fez exatamente o contrário, cortando aquilo que já estava previsto no orçamento dos órgãos por meio de vetos. Horas depois, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que chegou a um acordo com o Ministério da Economia para repor os orçamentos e ampliar os repasses da fiscalização. Segundo Salles, serão adicionados R$ 270 milhões aos órgãos fiscalizadores. Nesta semana, foi anunciada a contratação temporária de 1.600 profissionais para o apoio às operações. Claro que eu não acredito. Para mim, isso é uma conversa fiada, uma conversa mole, já que nós continuamos a desmatar, aumentamos e batemos recordes e tivemos a cara de pau de pedir 20 bilhões de dólares para a comunidade internacional. Imagine se eles tivessem liberado esse dinheiro. Bem fizeram eles que não acreditaram no governo brasileiro. Hoje, IBAMA e ICMBio vivem sérias restrições financeiras para executarem serviços básicos. O sistema de autuação por crimes ambientais também está paralisado, após Ricardo Salles impor regras que, na prática, impossibilitaram que o trabalho seja executado em campo. Questionado pela reportagem, o ministro do Meio Ambiente delegou a responsabilidade pelo controle ao vice-presidente Hamilton Mourão. Abriu, ainda estava em vigor, a GLO, sob o comando do vice-presidente que levou militares para a fiscalização. GLO é a chamada Operação Verde Brasil, que estava organizada pelos militares. Peço encaminhar a eles os questionamentos, declarou o vice-presidente. A reportagem questionou a vice-presidência. Até às 19 horas, não houve resposta. Para Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA e especialista sênior em políticas públicas da Organização Observatório do Clima, os números do sistema DETER de abril, com maior valor desde 2015, refletem a ineficácia do governo atual no controle do desmatamento. Na verdade, ele apoia os desmatadores. Não precisa amenizar a declaração. Nós sabemos com quem nós estamos lidando. Abandonam o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal, substituem por narrativas, discursos em PDF, com título de plano no cabeçalho, deslegitimam os órgãos de fiscalização ambiental e querem que esse esquema funcione, comenta. Ou seja, agora você foi mais incisiva, mais verdadeira, mais conclusiva. Não adianta prometer fiscalizar, continua ela. Devem ser concretizadas medidas efetivas em reversão completa da antipolítica ambiental que está sendo conduzida pelo atual governo. Eu duvido que essa reversão ocorra até o fim do governo Bolsonaro. O projeto deles é de desinstitucionalização da política ambiental. Ou seja, eles querem acabar mais uma das teses negacionistas do atual governo. Os dados dos últimos meses indicam uma tendência de alta muito preocupante, uma vez que nos aproximamos do período de seca na Amazônia e no Cerrado. O aumento do desmatamento reforça a percepção de que as ações do governo para o combate ao desmatamento continuam sem eficácia, afirmou a WWF Brasil. Apesar do discurso apresentado na cúpula do clima, o governo de Jair Bolsonaro continua enfraquecendo o combate às ilegalidades, por meio de mudanças contínuas que sistematicamente estrangulam o IBAMA e demais órgãos ambientais. Ainda bem que nós temos pessoas e organismos coerentes que olham e retratam a verdade sobre a atual, desastrosa, organizada e dirigida política do atual governo para destruir os nossos potenciais, as nossas riquezas, porque eles pensam em usar apenas imediatamente, mostrando o completo despreparo e planejamento que é fundamental para um governo. Mas é isso, nós estamos ficando por aqui. Num primeiro momento, nós concluímos então esta segunda edição. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!